Salve, salve, governo Bolsonaro e ditadura. É importante que nós, psicólogos, psicanalistas, analistas e acompanhantes terapêuticos, tenhamos algo a dizer sobre o governo que aí está, sobre o apreço declarado desse governo à ditadura, sobre a clareza com que esse governo coloca o seu desejo de acabar com políticas públicas, de acabar com o susso, de atacar minorias e de desconstruir toda e qualquer prática que na cabeça desse governo, que tem como mentor a família Bolsonaro, são práticas esquerdistas comunistas. E esse governo opera pela lógica maniqueísta do bem e do mal. Ou seja, existe um lado que é o bem e existe um lado que é o mal. Para minha surpresa, na época das eleições, frequentava um grupo chamado Indica Psico, que é um verdadeiro estudo sociológico da psicologia, aquele grupo, e havia ali muitos e muitos bolsonaristas, claramente influenciados pela retórica de combate ao mal dos esquerdistas, dos comunistas. E predominava naquele grupo uma certa quantidade de postagens favoráveis a Bolsonaro, ainda que tímidas. A linha de argumentação dos bolsonaristas, na época dos apreciadores do Bolsonaro, misturava ataques ao Conselho, às mensalidades, e uma certa denúncia, uma hipocrisia da esquerda, vamos dizer assim. E essa é uma retórica de muitos apoiadores de Bolsonaro. Eles se pautam em furos, em erros, em questões problemáticas, acusando aquilo de esquerdismo, de comunismo, etc. e tal, e propõem nada no lugar. Ou propõem utopias totalitárias pautadas em discurso de ódio. Ora, meus caros, já é sabido, e deveria ser sabido pelos psicólogos, psicanalistas e analistas, que o ódio agrega. O ódio, ele tem uma força agregadora. Se você elege um inimigo, e se você maneja os fatos, se você manipula os fatos, para dizer que o problema da turma A é a turma B, é muito fácil você conduzir a turma A a uma guerra contra a turma B. Então, eu vi ali muitos psicólogos profundamente alienados no discurso do Bolsonaro. Sem contar os que são fascistas de fato. É a coisa mais estranha do mundo, alguém que se forma em psicologia e simpatiza com o governo que é Estado. Veja, senhores, o governo de Bolsonaro, as propostas de Bolsonaro, nunca foram liberais, nunca foram à direita, correto? Bolsonaro sequer sabe esses conceitos. Bolsonaro é um militar expulso do exército que tem simpatia com ditadores, com extrema-direita. A extrema-direita não está, não deveria estar, melhor dizendo, no jogo democrático. Assim como a extrema-esquerda, não é? Então, nós precisamos de uma ponderação mínima do que é a esquerda e do que é a direita. Ambas são necessárias no contexto democrático. A democracia é democracia porque ela sustenta a oposição. Então, seria lindo nós termos uma direita e uma esquerda, né? Dialogando, até combatendo-se ferozmente dentro do jogo democrático. Isso é muito importante para a democracia, não é? Pois bem, e o que eu vejo, tanto na psicologia quanto nas psicanálises, principalmente entre junguianos, é uma ausência de participação política. Senhores, estamos hoje vivendo um momento gravíssimo no país, que vai ter efeitos, que está tendo efeitos desastrosos. O governo que é Stas tem a proposta clara de precarizar serviços públicos, o que significa que a camada mais pobre da população, por exemplo, os usuários das redes do CAPS, os pobres com deficiências mentais, todos esses usuários serão prejudicados por esse governo de extrema direita. Então, se você é psicólogo, e atua em qualquer área, qualquer área do Brasil, desde hospitalar, consultório, área jurídica, etc., e tal, você está implicado no jogo político. Então, veja, é incompreensível que nós, profissionais, não nos coloquemos no debate, não é? não tenhamos opiniões mais qualificadas e pensadas com relação à própria classe e essa conexão com essa política desse governo, não é? Então, eu faço esse vídeo para convidar você a refletir o que você está fazendo diante desse cenário, não é? seja nas redes sociais, na vida pessoal, na relação familiar, quer dizer, você é psicólogo e não está fazendo nada, e não está se posicionando, não está se colocando, você está em desatino no ético, tá? Então, nós estamos diante de uma situação gravíssima, considero guardadas as devidas proporções tão ou mais grave que em 1964, né? Da ditadura. Então, senhores, é muito importante que a gente se coloque. Se você for um apreciador de Bolsonaro, apresente os seus argumentos, o defenda, mostre sua cara e chamar, chamar a todos a se posicionar, a botar a cara enquanto psicólogo. Eu, Milson, psicólogo, estou contra tudo que aí está e vou combater esse governo até o fim. Sete minutos.